Professora, doutora Irene Patrícia Nohara, que é livre docente, doutora em Direito do Estado, professora da pós-graduação do Mackenzie, especialista em governança, que nós convidamos para assumir já a plataforma. Bom dia a todos. Gostaria de esternar minha satisfação e alegria em estar aqui nesse quarto fórum de práticas que discute questões relevantes acerca do controle e as suas transformações. Eu fui convidada para falar sobre o tema da governança, que é um tema que me é muito caro na atualidade, ao longo da minha trajetória acadêmica. Eu sou livre docente pela USP, fui orientanda da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, acho que quem é da área jurídica conhece bastante, e, mais recentemente, eu pude desenvolver alguns trabalhos de interlocução da gestão em relação ao direito. Inclusive, tem uma obra de gestão pública que foi escrita com um professor da FEA, problematizando algumas questões e provocando essa necessidade de diálogo entre essas duas áreas. Um assunto bastante recente, mas que transforma as práticas, tanto da administração pública, quanto do poder judiciário, que se volta também ao desempenho da função administrativa em suas funções atípicas. Então, a governança é um dos temas do momento, e aqui eu vou fazer um panorama acerca das transformações, focando na questão da gestão de risco e quais são os novos desafios que a administração, que o poder judiciário na função administrativa, enfrentam na atualidade. Desafios, inclusive, legislativos intensivos, que geram toda a necessidade de novos estudos, de novas práticas em relação à administração. Então, temos, na transformação da governança... Na transformação da governança, nós podemos perceber que o tema da governança, do ponto de vista jurídico, ele foi um tema que começou a se intensificar no debate no Brasil, a partir da reforma administrativa, a reforma da década de 90, aquela que provocou a transformação do ordenamento jurídico no sentido da inserção do princípio da eficiência, no capítulo do artigo 37 da Constituição. A positivação do princípio da eficiência transformou o olhar que se tem em relação às práticas e, doravante, com a ideia de que os princípios possuem um conteúdo normativo, significa que práticas absolutamente ineficientes passam a ser vistas também como práticas antijurídicas e sujeita a todo o sistema de controle da administração pública. Do ponto de vista da reforma administrativa, nós tivemos, inicialmente, o modelo gerencial, que foi, de certa forma, desenvolvido pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Existem várias visões sobre o momento exato de surgimento do modelo gerencial. Alguns entendem que ele já estava presente anteriormente à década de 90, mas o então ministro Bresser Pereira foi quem incentivou e, de certa forma, gerou a positivação do princípio da eficiência no capítulo do artigo 37 da Constituição. Curiosamente, quando tramitou a PEC que iria gerar o princípio da eficiência, havia no projeto de alteração da Constituição um termo diferente em relação à eficiência. Se falava em qualidade dos serviços. E o Paulo Modesto, que foi o jurista que auxiliava nos debates da reforma administrativa, ele sugeriu, à medida em que ele percebeu que seria positivado o princípio da eficiência, no capítulo do artigo 37, que se alterasse essa terminologia de qualidade nos serviços, porque a administração pública não desempenha só serviços públicos, existem inúmeras outras atividades que têm que ser feitas com eficiência também. O Estado intervém, o Estado desenvolve atividades de poder de polícia, que seria a restrição da liberdade, da propriedade e o seu condicionamento ao bem-estar coletivo. Ele desenvolve atividades de fomento e todas essas atividades têm que ser desempenhadas com eficiência. Daí que houve a transformação histórica do princípio e a positivação como eficiência. Até do ponto de vista da gestão, da ciência da administração, existe uma distinção entre eficiência e eficácia. Então, eficiência seria a alocação correta e adequada dos meios, tendo em vista o alcance das finalidades. E a eficácia focaria mais nos resultados. Isso na ciência da administração. Mas, quando se positiva um princípio, do ponto de vista jurídico, temos uma faceta muito mais complexa da eficiência, que não seria apenas a questão da eficácia, mas que desdobraria uma série de preceitos, tendo em vista essas transformações todas que foram influenciadas na década de 1990 no Brasil. A eficiência é tradicionalmente relacionada com a boa administração. Então, geralmente se associa a governança, boa administração, princípio da eficiência. E, como os princípios têm força normativa, a partir de então, passa a ser obrigatório também que a administração se volte a questões de eficiência. Não que antes não fosse obrigatório. Até na época do Eli Lopes Meirelles, ele falava do dever de eficiência, no desempenho das atividades funcionais, como um dever que se volta aos agentes públicos, no sentido de atuarem com um desempenho adequado. Até no momento da positivação da eficiência, isso gerou todo um debate na academia. Ora, por que positivar o princípio da eficiência? Ele não estaria subjacente em relação aos valores? Mas se entendeu que o princípio da eficiência veio em uma atuada de transformação das estruturas estatais, não só no estímulo do desenvolvimento das atividades com eficiência, com foco no resultado, mas nas próprias transformações estruturais e de mecanismos jurídicos existentes no ordenamento jurídico. Então, a positivação do princípio da eficiência colaborou para aproximar a ciência da administração, que seria a gestão, do direito administrativo. E isso é fundamental no dia a dia da administração pública, no dia a dia também do Poder Judiciário, porque não dá para fazer gestão pública sem se considerar os limites jurídicos dessa gestão. Nós estávamos conversando agora há pouco com o Eduardo, com o Ítalo, e eles estavam relatando o quanto, às vezes, quem tem experiência em controle é chamado posteriormente para a gestão. Isso é muito importante, porque quem tem experiência em controle sabe os limites e as possibilidades de atuação dos gestores e colabora muito para uma gestão que não gere problemas. O agente público, quando ele pratica atos, ele incorre em uma série de responsabilidades, que são analisadas a partir das transformações cambiantes do ordenamento jurídico. Mas, basicamente, nós temos três ordens de responsabilidade. Às vezes, até em virtude do mesmo fato, o servidor pode incorrer em três responsabilidades. Então, a responsabilidade sem configuração de bis em idem. Responsabilidade administrativa, que é aquela prevista nos estatutos. Então, aquela que é averiguada por PAD, Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância. Temos a responsabilidade civil, se houver danos a terceiros, sendo que o Estado será responsabilizado primeiro, e depois haverá a regressiva contra o servidor, na medida da sua culpabilidade. Não existe uma responsabilidade objetiva por parte do agente público, mas do Estado, sim, existe essa responsabilização. Existe a responsabilidade criminal, porque existem crimes próprios, tipificados, até no Código Penal, chamado servidor público, porque anterior a própria... funcionário público, porque anterior à própria Constituição, e também as possibilidades de enquadramento na lei de improbidade administrativa, que contempla distintas ordens de sanções, que não são propriamente criminais, mas que geram toda uma precaução em relação à própria atuação da gestão. Nós estávamos conversando também que a gestão tem que ultrapassar essa visão meramente punitivista, ainda que se considerem todas essas responsabilizações. Porque o controle, ele se volta não só à questão de apuração, de fiscalização, mas também de orientação. Então, essa cultura organizacional está se transformando na atualidade, mas nós temos que considerar também as possibilidades de responsabilizações de distintas ordens. Então, a gestão, ela envolve também uma adequação, uma articulação, uma preocupação com o sistema de controles. E a administração, ela se submete a inúmeros controles. Então, temos no controle interno, com base até, no exemplo, da autotutela administrativa, em que a administração, ela pode rever os atos, ela pode rever os atos, seja invalidando, anulando atos que contenham vícios, ou revogando atos em virtude de conveniência e oportunidade. Isso seria o próprio exercício da autotutela administrativa, que subjaza a atuação no controle interno. Temos os controles dos tribunais de contas, que são controles que se transformaram, se atualizaram, se modernizaram, no sentido também de buscar a questão da orientação, das consultas, das respostas às consultas. Temos o controle do Ministério Público, controle do Ministério Público, às vezes provocando o Poder Judiciário, quando efetivamente há uma circunstância que mereça esse controle, e o próprio controle do Poder Judiciário. O Poder Judiciário faz um controle intensivo em relação à administração pública. Temos, com a Constituição de 88, também a intensificação do controle social, e com a nova legislação presente, a Lei de Acesso à Informação, a possibilidade da sociedade fazer o controle da administração pública, porque a administração pública exercita poderes, e esses poderes se voltam à realização de deveres, à medida que são instrumentais à realização de fins que subjazem à própria criação do Estado. Então, a governança pública, ela já é uma faceta jurídica. Inclusive, no final do ano passado, nós tivemos a edição de um decreto, em âmbito federal, regulando governança pública, e que fez com que vários órgãos tivessem que fazer suas adequações em relação a aspectos de interlocução com a ciência da administração, o que é muito positivo para a melhoria da gestão. Então, temos até um conceito de governança pública presente no decreto, que foi muito estimulado pela atuação do Tribunal de Contas da União. Então, governança pública seria o conjunto de mecanismos que se volta à liderança, à estratégia e ao controle, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Claro que, como todo conceito, nós podemos criticar, podemos estender para outros aspectos também, mas ele é relevante, porque traz para o âmbito jurídico um enfoque não só no controle, mas na questão da estratégia, na questão da liderança, que são questões que nem sempre são analisadas de forma mais profunda no âmbito do direito administrativo, mas tudo isso com vistas ao aprimoramento da gestão, da gestão pública. Então, governança é um assunto que tem aderência em relação à gestão pública. E a influência da governança pública nos dias atuais se deu muito em virtude das transformações que foram enfrentadas na governança corporativa. Então, nós temos uma interface entre a administração privada e suas transformações em relação à administração pública, e vice-versa. Então, sempre houve essa articulação, mas, no Brasil, a partir da década de 1990, começou-se a discutir uma série de parâmetros de governança corporativa para equacionar questões de conflitos de interesses. Nós temos várias organizações que, no âmbito privado, começam a ser financiadas por investidores, nós temos várias empresas que abrem suas ações, e esses investidores começam a exigir também que haja transparência, que haja uma gestão de risco necessária para que aloquem investimentos. Então, são os chamados stakeholders que investem em organizações à medida em que essas organizações vão ganhando essa complexidade, há um descolamento daquele que investe os recursos em relação àquele que faz a gestão. Então, aquele que faz a gestão é instado a uma série de valores, a uma série de práticas que são decorrentes dessas transformações da governança administrativa, à medida em que há a possibilidade desse conflito de interesses entre acionistas, investidores de um lado, e dirigentes e gestores de outros. Do ponto de vista do poder público, também existe uma questão, à medida em que quem exercita o poder, exercita em nome da coletividade. Então, deve prestar contas, deve ter transparência. Mas tudo que houve de avanço em termos de governança corporativa acabou influenciando bastante a visão que se tem da governança pública com base nessa interlocução que se torna muito mais intensiva em um contexto em que a eficiência agora é um princípio e deve ser seguido. Então, na administração pública, esse conflito de interesses, ele aparece de forma inerente, principalmente na administração indireta, hoje, nas sociedades de economia mista, que são estatais, cujo controle acionário se dá no Estado, mas que captam recursos e investimentos para o desempenho de sua atividade. Logo, a estatal, tendo um capital aberto, ela tem que prestar contas também para os investidores, para os stakeholders, e isso demanda todo um avanço em termos de gestão para, inclusive, equacionar os conflitos de interesse inerentes em relação a essas atividades. Inclusive, há um texto muito antigo do Bilac Pinto que fala o quanto a sociedade de economia mista, de certa forma, ela tem inerentemente esse conflito, à medida em que os investidores desejam o máximo de lucratividade, mas a estatal não existe simplesmente para dar lucratividade. Ela tem toda uma estratégia de promoção do desenvolvimento e ela é criada em função dos dispositivos atuais do artigo 173. Então, atualmente, nós temos o quê? Imperativos de segurança nacional, relevante, interesse coletivo, que justificam estrategicamente a criação e a manutenção de estatais. Esse conflito é inerente, porque o Estado tem um papel em relação a uma série de questões. Quando a estatal assume desenvolver serviços públicos, ela tem que desenvolver em tarifas módicas, para ter acessibilidade, para pensar no desenvolvimento, para promover, inclusive, condições para a indústria se desenvolver, a depender do tipo de atividade que é prestada. E aí os acionistas, eles desejam o quê? O máximo da lucratividade. Com razão. Às vezes, são os seus parcos recursos que são economizados ao longo de uma vida, ele quer um investimento que atraia um certo retorno. Aí a necessidade desse conflito de interesses, que subjaz a uma série de questões que nós estamos analisando na atualidade. Então, a accountability é a questão da prestação de contas. A disclosure, esse vocabulário todo da governança corporativa, de certa forma, veio dos países do common law, e acaba influenciando a nossa visão em relação a princípios que já nos são caros e tradicionais, como, por exemplo, o princípio da publicidade, que agora envereda para aspectos de transparência a partir da lei de acesso à informação. Mas houve uma influência da governança corporativa, à medida em que nessas empresas se falava muito da disclosure, que seria uma transparência da gestão em relação aos investimentos, inclusive uma gestão de risco transparência, transparente em que os acionistas minoritários pudessem participar também e controlar as decisões que os gestores tomavam em relação à organização. Temos a compliance, que seria os códigos de integridade, intensificados, inclusive, com a questão da transformação da lei anticorrupção, em virtude de alguns desvios que foram identificados, sobretudo em estatais, e a equity, que seria equacionar esses conflitos de interesse para que a organização atue de forma mais afinada. São aspectos da governança corporativa que influenciam nos paradigmas tradicionais estudados na área jurídica, à medida em que há esse debate e essa interlocução. Então, o contexto de positivação, por exemplo, da lei das estatais, que trouxe uma série de mecanismos novos que estão influenciando na governança, se deu muito em virtude das investigações ocorridas na Lava Jato, das delações, no desmascaramento de alguns esquemas e mecanismos em que havia contratos superfaturados, e esses contratos, de certa forma, eram direcionados para a Caixa 2, de partidos políticos, e isso não aconteceu só recentemente, talvez os escândalos tenham acontecido mais recentemente, mas é uma dinâmica que, nas delações da Lava Jato, se estende há pelo menos 30 anos, conforme dito lá pelos dirigentes da Odebrecht, e não é algo recente, mas é algo que provocou uma transformação em relação à forma de controle das organizações e, principalmente, das estatais. Isso influencia no debate da governança. Então, o uso distorcido das estatais, dos fundos das estatais, às vezes, gestão de fundos, de pensão com distorções, isso gerou todas essas transformações no sentido de acirrar a governança e o controle das organizações. Então, alguma coisa de boa aconteceu em relação a todo esse debate da necessidade de intensificação de parâmetros de governança, que inicialmente se voltaram para a administração indireta, para as estatais, mas que agora também se voltam para a administração direta, para todos os poderes, no sentido de melhoria desses parâmetros. Isso foi muito influenciado pela governança corporativa. A lei das estatais, por exemplo, ela surgiu tendo em vista esse contexto. Já era algo que era previsto desde a emenda 19, que foi a emenda da reforma administrativa. Só que só surgiu há cerca de 18 anos após a edição da emenda 19, porque o artigo 173, parágrafo 1º, já tinha determinado que haveria necessidade de um estatuto para as estatais, sobretudo as que atuavam no domínio econômico, mas isso surgiu muito em virtude dos escândalos que aconteceram e dos impactos desses escândalos e da necessidade da introjeção de parâmetros novos de governança, de critérios mais técnicos na indicação daqueles que iriam ser os dirigentes das empresas estatais e todas as regras, inclusive regra de gestão de risco, advieram dessas transformações que agora influenciam também a administração direta, também a gestão de todos os poderes e, dentre eles, o poder judiciário. Então, a alteração da governança nas estatais se deu com a exigência, e muitas estão terminando a adequação agora, porque houve um prazo, um regime de transição de 24 meses, então, a lei das estatais surgiu em 2016, 30 de junho, e agora, 30 de junho de 2018, termina o prazo. Então, 1º de julho já tem que estar todas as que têm esse patrimônio maior de R$ 90 milhões adequados aos novos parâmetros de governança, com a presença da Carta Anual de Governança Corporativa, um comitê de auditoria estatutário para averiguar, inclusive, cálculos atuariais de fundo de pensão, para que não haja mais essas distorções que prejudicam os pensionistas, código de ética e canal de denúncias, a Petrobras já tem um canal de denúncias muito mais moderno e bem diferente daquele que acontecia quando havia as investigações, em que o canal de denúncia tinha uma ligação direta com os dirigentes que praticavam esses atos que depois vieram à tona. Então, não tinha como o canal de denúncia ser eficaz no sentido de levantar esses problemas todos. Então, houve a necessidade do código de ética, e todos os programas de compliance, de integridade nas organizações, que é a faceta positiva da questão do combate à corrupção, porque ela é preventiva. Então, orientar, dentro de parâmetros éticos, do que seria conflito de interesses, o canal de denúncias e a inclusão da gestão de risco, que foi uma coisa que me falaram aqui para nós abordarmos também, à medida em que também a administração direta e o judiciário estão empenhados em estabelecer formas melhores de gestão de risco, que é um tema atual, um tema relevante, que nem sempre é compulsado na área jurídica, à medida em que é um tema, para nós, da área jurídica, novo, para o pessoal da gestão, não tão novo assim, a questão da gestão de risco. Então, em 2009, houve, por parte da CGU, o estímulo para que o CDF fizesse estudos e a sugestão para que houvesse a gestão de risco. A partir de então, temos a ISO 31.000, a norma técnica de gerenciamento, e a instrução normativa 1 do Ministério do Planejamento, da CGU, que estabelece a questão dos controles internos, da gestão de risco e da governança no âmbito do Poder Executivo Federal. A gestão de risco significa toda uma articulação para evitar a ocorrência de um evento danoso que tenha um impacto significativo no cumprimento dos objetivos visados pela gestão pública. Aqueles objetivos que nós vimos em relação à prestação de serviços, ao alcance da efetividade das políticas públicas, pode ser prejudicado tendo em vista um evento danoso. A gente está vivendo uma situação atual, na contemporaneidade, em que existem inúmeros riscos. Até há um referencial teórico alemão, que é o Uri Schibeck, que ele fala da sociedade de risco, risco de disseminação de controle de endemias, riscos variados que nós estamos enfrentando. Daí a necessidade também da administração sair da comodidade do aspecto mais burocrático, tendo em vista a necessidade de uma flexibilização e de uma articulação para evitar impactos de riscos que possam ocorrer, enquanto eles não ocorrem. Então, a ideia da gestão de risco é justamente a prevenção, algo que é muito estudado até no âmbito do direito ambiental. Quando se fala em risco, se fala na questão da prevenção, na questão da precaução, e agora isso passa a reger também a preocupação das administrações ou dos poderes que desempenham a função administrativa, para evitar o acionamento das responsabilidades, porque aí Inês já é morta, não tem mais o que fazer. Então, o melhor é que haja uma possibilidade de evitar a ocorrência desses riscos e os seus impactos na gestão, em vez de remediar posteriormente o que pode sair muito mais caro para a organização, para a imagem da organização, para os recursos da própria organização. Então, a gestão de risco envolve, basicamente, uma avaliação que tem por base duas variáveis. Em primeiro lugar, a probabilidade de ocorrência daquele evento. Então, existe a possibilidade de categorizar esse evento em quase certo, relativamente possível, pouco provável. Se for pouco provável, não há necessidade de articulação de medidas para evitar a ocorrência daquele prejuízo, porque se trata de um evento pouco provável. Se for um evento de ocorrência quase certa, então, existe um alerta em relação à questão da gestão de risco. E isso varia muito em relação à circunstância contingencial vivenciada. Não é algo que possa ser desdobrado de forma genérica e isso vai se enquadrar em todas as administrações. Então, a gestão de risco é permanente. Ela depende de um olhar atento em relação ao contexto em que se vivencia. E também se avalia os impactos ou as consequências da ocorrência desses eventos. Então, ainda que haja um evento que tenha quase certeza de que vai ocorrer, se ele tiver uma consequência pequena, menos grave, a preocupação deve ser menor. Agora, um evento que tem muita probabilidade de ocorrer e que vai gerar impactos e consequências gravíssimas, esse realmente tem que trazer um alerta em relação à gestão do risco. E isso depende muito do bom senso das pessoas, gestão de risco. Apesar de haver softwares e tudo, quem vai carregar esses softwares são os envolvidos em relação à gestão com os dados que existem em função dos riscos que correm em cada atividade, em particular. E depende também muito do enfoque contingencial e do bom senso das pessoas. O bom senso, na verdade, é uma questão de sofisticação do olhar e que tem muita relação com a expertise. Então, as pessoas que têm muita experiência em relação a dadas atividades conseguem ter uma percepção muito mais acurada do que é mais arriscado de acontecer em relação às pessoas que não desenvolveram esse bom senso, essa intuição também, que decorre da sensibilidade para a identificação de riscos mais prováveis de acontecer em cada contexto em particular. Então, ainda que possamos fazer uso do auxílio de software, de big data, para calcular uma série de fatores, e aí, a depender do contexto de atividade, existe muito mais ciência empregada em relação a uma série de questões. Então, análise do tempo, análise... Agora, dependendo do tipo de atividade, isso vai depender muito da sensibilidade humana também para saber calibrar o que pode acontecer em virtude daquilo que a pessoa teve de experiência e de vivência em relação às questões. Agora, a pessoa já nasce com bom senso? Não, ela desenvolve o bom senso para bem ponderar, para equilibrar e perceber quais são as medidas para evitar aquele risco e a ocorrência dos impactos, mas também depende da boa vontade da pessoa. Então, significa o quê? Às vezes, uma pessoa que julga bem, que pondera bem, pode estar em um mau dia. Então, ela tem que ter também boa vontade, nesse sentido de bem, ponderar as questões para articular toda uma estratégia para evitar a ocorrência de riscos. Então, vejam que existem vários riscos. Então, a Instrução Normativa 1, ela determina que existem riscos operacionais, aí são falhas, deficiências e inadequações provenientes dos processos internos das pessoas, da infraestrutura, dos sistemas operacionais. Hoje em dia, cada vez mais sistemas digitais. Então, vários riscos dos hackers, problemas no software, enfim, uma série de riscos operacionais existentes. Existem riscos também à imagem, à reputação do órgão. Então, o judiciário também tem que fazer uma boa gestão de riscos. Eu diria até que o Supremo, às vezes, tem que fazer uma boa gestão de riscos em relação à credibilidade das pessoas. Porque, às vezes, você vê os ministros começam a brigar, em se acusar em público. E é prejudicial, porque, se o sistema de justiça nos traz desconfiança, isso é prejudicial para toda a estabilidade social. Então, a questão da imagem, ainda que do poder público, é imprescindível também para a realização dos seus objetivos. A imagem reputacional, para a iniciativa privada, a imagem também é extremamente relevante, é algo que é muito prezado. É muito prezado a imagem da marca. Então, a marca que cai num escândalo, ou uma empresa que é envolvida em corrupção, às vezes, a aplicação da lei anticorrupção, eles preferem até que haja aquela multa que vai até 20% do faturamento do ano anterior, do que efetivamente ser envolvida num escândalo e ter divulgado que praticou atos contra a administração nacional e estrangeira, pois isso pode ser fatal em relação à sobrevivência da atividade empresarial. Então, as empresas se preocupam muito em relação à sua imagem, e isso é fundamental para a manutenção das suas atividades. E o poder público também tem que ter a preocupação em relação à imagem, porque é fundamental em relação à confiança que a sociedade deposita nas instituições. Riscos legais são eventos derivados de alterações legislativas e normativas que podem comprometer a atividade do órgão ou entidade. É esse, a gente está, a administração está correndo direto, à medida que a gente está tendo um vulcão de novas legislações que estão surgindo. Eu tenho uma obra de direito administrativo para atualizar todo ano, parece que eu tenho que reescrever o livro de tantas alterações que surgem. E aí a gente reescreve, sai a lei de introdução às normas, com novos regramentos, depois de todo um debate, que não foi aprofundado, mas houve conflitos em relação à aprovação dessa legislação. Depois, nós temos em trâmite possíveis alterações da lei de licitações e contratos. Nós temos um projeto que quer alterar a lei das agências reguladoras. Então, são muitos assuntos, inclusive, quando foi editado o decreto federal para a governança, houve a edição também de um projeto para regulamentar a governança. em âmbito legislativo. Então, todas essas transformações exigem das organizações alterações, gestão de risco, até para se adaptar. As estatais agora, elas estão, aquelas que estão terminando a adaptação, elas estão muito tensas em relação a isso. Tiveram que alterar estatuto, criar normas de governança. Então, tem que já fazer uma gestão estratégica para ter essa adequação sob pena de sofrer, posteriormente, toda uma responsabilização por ter ficado inerte. Mas as alterações, elas são cada vez mais rápidas no nosso atual cenário. Existem riscos financeiros e orçamentários, de eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, com atraso de cronograma de licitações, inclusive, em um contexto de crise também. As pessoas ficam com medo do apagão... do apagão de recursos para o Estado. Inclusive, quando da reforma administrativa, o ministro Bresser Pereira criou uma hipótese em que o servidor estável pode perder o cargo, não em virtude de sentença judicial transitada em julgado, PAD ou procedimento de avaliação periódica que não foi regulamentado pela lei complementar, mas em virtude da gestão ultrapassar os limites de gasto com o pessoal, além daqueles previstos na lei complementar, que é a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, a pessoa pode perder o cargo efetivo, com instabilidade, por fatores alheios à sua má conduta, porque houve um apagão financeiro e, eventualmente, a gestão não conseguiu articular uma estratégia para conter essa situação e ter esses limites de gastos com o pessoal atendidos. Mas, antes, vão os 20% do cargo em comissão, função e confiança e, posteriormente, aqueles que não adquiriram a estabilidade. Inclusive, o senhor Santônio Bandeira de Mello, quando foi discutir isso com o Bresser, ele não concordou, porque é uma situação que a pessoa passou no concurso público, adquiriu a estabilidade e, às vezes, por fatores alheios, o seu bom comportamento em relação à sua atuação pode vir a perder o cargo efetivo. E, aí, tem uma indenização muito similar à iniciativa privada, o sistema do FGTS. Então, cada ano trabalhado, mais ou menos um mês que vai ter de indenização. Diante de uma crise arrecadatória, existe até o risco. E a gestão tem que ficar atenta em relação a essas questões, porque isso surgiu na época da reforma administrativa, não preocupava tanto, mas, no contexto atual, de grandes riscos, de desemprego estrutural, e aí isso gera problemas na arrecadação, de queda do preço da commodity. Você tem também esses riscos, infelizmente. A gestão de risco tem que considerar isso para que o impacto seja menor, porque, às vezes, a repartição está dependendo do trabalho de poucos, que tem uma série de atribuições nas costas. Então, cortar ali por esse fator pode ser fatal em relação ao bom desempenho das atribuições. Então, o processo de averiguação, análise da gestão de risco, o processo de gestão de risco, envolve não apenas a identificação do risco, mas também a sua avaliação, qual a probabilidade do risco ocorrer e quais serão os impactos desse risco em relação à gestão para que se tome medida. Mas, por fim, também tem que ter um sistema rápido e eficiente de resposta aos riscos. Não basta simplesmente ficar todo mundo com medo, paralisado, mas, à medida em que se identificar que há um risco que tem grande probabilidade de ocorrer e que seus impactos são impactos que são gravíssimos ou graves, você tem que articular toda uma forma de resposta nesta gestão de risco. Então, as atitudes que se exigem da gestão, em virtude dessa nova determinação de análise de gestão de risco, são, em primeiro lugar, a flexibilidade, que nem sempre foi algo muito estimulado no âmbito da administração pública, a flexibilidade, no sentido de saber averiguar, perceber e tomar medidas rapidamente, esse trade-off do planejamento, porque nós planejamos, mas, no momento da execução, às vezes as coisas são pensadas de uma forma e depois o cenário se altera. Então, há necessidade dessa flexibilidade na execução daquilo que foi planejado e na readequação, em virtude de contextos que são cada vez mais cambiantes, cada vez mais se alteram, em virtude das transformações ocorridas. Até, às vezes, a administração faz obras de infraestrutura grandes em um dado contexto e depois vem uma série de problemas e há necessidade de repensar esse planejamento inicial sob pena de perder tudo aquilo que foi planejado. Também há necessidade de transparência, quanto às análises que são apresentadas, para que sejam compartilhadas, para que sejam discutidas, numa consertação interorgânica, numa administração que se estabelece em rede para a articulação destas informações todas. E, por fim, a integração coordenada daquelas medidas. Não adianta a medida vir só de um grupo em particular e ela não ser compartilhada e as pessoas perceberem a importância daquelas transformações, daquelas flexibilizações, tendo em vista evitar um mal maior. Então, tem que haver a integração coordenada. Então, tem que mudar a cultura da administração, no sentido do medo, do afastamento, da ausência de comunicação, para que seja mais efetiva a gestão de risco, para as pessoas confiem mais. É até uma crítica que eu faço em relação à reforma, é que o procedimento de avaliação periódica de desempenho, ele foi criado como uma medida, no âmbito da reforma, da emenda 19, como uma medida que se voltava à punição. E a ideia não é essa. Não é simplesmente para punir e cortar, que você vai fazer avaliação periódica de desempenho, você vai fazer para motivar, para estabelecer quais são os riscos, qual é o cenário, o que a administração tem em relação a metas, quais são as políticas públicas, quais são os gargalos, o que você pode colaborar a mais, e no sentido também de ter uma sanção premial em relação àquele que desempenha o seu trabalho com maior afinco. Então, isso seria avaliação periódica de desempenho, e não só um instrumento de corte, de ameaça, você não está rendendo, vamos fazer avaliação, então, você vai ser cortado. Mas também um instrumento que traga uma possibilidade de articulação, de interlocução, de motivação dos servidores para que tenham um trabalho mais comprometido. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa para o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sobre a gestão da força de trabalho dos entes federativos. E muitos servidores reclamaram, naquela entrevista mais qualitativa, que nem sempre aquele que tem o maior desempenho, ele tem o reconhecimento desse desempenho no âmbito das repartições públicas. Então, as pessoas se sentem desmotivadas quando não têm o reconhecimento. E o reconhecimento não é só o reconhecimento financeiro. Claro que isso também faz parte, deixa as pessoas motivadas. Então, o reconhecimento financeiro, criar um sistema em que a pessoa receba mais, se tiver, isso sempre funciona. Mas, às vezes, as pessoas também gostariam de ter o reconhecimento em relação ao esforço que despenderam. E isso nem sempre acontece, até por conta da forma como foi criado. Por isso que não houve essa lei ordinária para regulamentar a questão da avaliação periódica de desempenho, que ela veio com um aspecto muito sancionatório, do ponto de vista negativo, mas não premial e estimulador em relação a uma atuação comprometida dos servidores, dos agentes públicos na administração. Então, as vicissitudes da governança pública, quando a gente viu o enfoque da governança corporativa, contemplam desafios um pouco distintos, às vezes. O que a gente pode observar, nós nos estimulamos muito com as transformações da governança corporativa. e ela veio a partir de uma realidade. Só que, quando a gente puxa essas transformações da governança corporativa para a governança pública, a gente tem que pensar em aspectos próprios da governança pública em relação ao papel do Estado. Ou seja, nem tudo que é adequado à iniciativa privada deve servir de espelho correto para a administração pública, ainda que a iniciativa privada tenha métodos de gestão que possam ser, de certa forma, inspiradores em relação a uma atuação mais eficiente do Estado. Mas nem tudo o que acontece na administração privada deve ser deslocado para o poder público. Às vezes, as estatais enfrentam esse problema também, porque você tem a necessidade de um plano de negócios com meta de expansão lucrativa. E, às vezes, a estatal desempenha uma atividade que é uma atividade deficitária. Às vezes, você tem, sei lá, uma CETESB que vai controlar a poluição ambiental. É diferente, às vezes, de outra estatal que efetivamente tem tarifas e consegue expandir as suas atividades infinitamente, como na iniciativa privada. Mas o Estado foi criado, e até as estatais também, não com uma finalidade principalmente lucrativa, como a iniciativa privada. Então, isso pode gerar um conflito e necessidade de adequação da governança pública com o foco no resultado que se quer alcançar em relação ao preenchimento das necessidades coletivas. Então, isso é um aspecto importante de adaptação da governança pública dentro do Estado. Então, às vezes, o Estado desafiado com metas excessivas e que tem por base a dinâmica de sobrevivência da iniciativa privada, que é uma dinâmica que expande os negócios. Esse conflito é muito claro, por exemplo, no debate que se tem sobre privatização de presídios, em que a privatização estabelece metas de expansão ou de manutenção da capacidade do presídio em 90% da sua ocupação. E qual é o problema? Ora, quando você tem uma política criminal mais progressista, a ideia não é expandir o encarceramento em massa, a ideia é retrair o encarceramento. Então, países como o da origem do Eduardo, países nórdicos, você tem já desmantelamento de presídios, quase não tem presídios. E uma sociedade que quer avançar em relação a essas pautas, ela tem que repensar, às vezes, o encarceramento em massa. Os Estados Unidos estão repensando isso, que tem as maiores populações carcerárias do mundo. E o Brasil está seguindo. A privatização, ela gera maiores custos, às vezes, o sistema público, evidentemente, tem o seu sucateamento, mas, de certa forma, às vezes, existem conflitos de interesses ali. Por exemplo, o presídio de Ribeirão das Neves, perto de BH, que foi um modelo de PPP administrativa, você tinha uma situação em que não colocaram a defensoria para prestar assistência para os presos, mas colocaram advogados contratados pelo presídio. E isso, há um conflito de interesse. Se o presídio quer manter a capacidade de 90% para receber seus recursos, o interesse do gestor do presídio, ainda que ele não explicite esse interesse, é manter e não tirar, aplicar a lei de execução penal e falar, não, isso aqui já tem que sair, isso tem que sair, a gente não vai receber o nosso lucro. Então, o Estado tem que estar atento em relação a essas questões. Ele não pode simplesmente copiar empolgado, entusiasmado, o que a iniciativa privada faz, achando que aquilo é correto para o poder público. A mesma questão se aplica também ao poder judiciário, à gestão do poder judiciário. São muitas complexidades a serem consideradas quando da gestão do poder judiciário. O marco de reforma se deu com a reforma do poder judiciário. A emenda 45, que estabeleceu toda uma articulação de medidas no sentido da racionalização da gestão também do poder judiciário. E a eficiência que se falava naquela época tinha como mote a questão da celeridade do sistema de justiça, abarrotado, que estava, porque a Constituição de 88 assegurou uma série de direitos, depois vieram legislações progressistas, e aí houve uma corrida para o poder judiciário em inúmeros aspectos de direitos que foram conquistados. Só que o judiciário não se adequou para dar conta de tudo aquilo que a sociedade começou a demandar. Então, ficou abarrotado realmente em relação a uma série de demandas. A necessidade de se pensar o acesso à justiça por meios alternativos, de fazer uma gestão de informatização, de racionalização, alteração de tudo isso foi influenciado pela reforma do judiciário, que, inclusive, criou o CNJ e suas metas de desempenho. Só que essas metas de desempenho têm que ser equacionadas. O cuidado que temos que ter, quando pensamos no judiciário, em relação a uma visão de eficientismo que ultrapassa os limites do razoável, como se a celeridade fosse um fim em si. Então, começam a se estabelecer metas ali, sem perceber que as sentenças são construções artesanais que variam em função da complexidade de cada caso concreto. Existem casos que têm aspectos mais similares? Existem. E aí tem uma possibilidade de andarem mais rápido. Mas há os hard cases, em que há necessidade de uma ponderação, de uma reflexão maior em relação ao poder judiciário. Aí o CNJ começar a discutir meta do tamanho da sentença, a sentença tem que ter até x laudas, mas depende do caso concreto. Se for um caso complexo, que demandar uma ponderação mais complexa, ele não pode ser resolvido de forma padronizada, como se tivéssemos uma produção em massa, com parâmetros e padrões. Às vezes, esses exageros que o CNJ faz, que são muito bons, houve um avanço. Mas, de qualquer forma, quando é exagerado, você vê, às vezes, as pessoas fazendo tudo rápido, mas não bem feito. Então, faz rápido, joga para lá, dá uma resposta, mas não é uma resposta que satisfaz, que gera pacificação, que gera justiça, porque isso também demanda, de certa forma, um tempo. Então, a sentença tem um tempo correto. A celeridade não é um fim em si, mas ela é um valor instrumental, é um meio. Evidentemente, que se o processo durar mais do que a vida daquele que entra na justiça, essa questão da celeridade vai prejudicar, essencialmente, o judiciário, a imagem do judiciário, a necessidade da eficiência. Mas, de toda sorte, tem que ter uma razoabilidade quando dá análise desses critérios, para ver se não são parâmetros excessivos, se não são parâmetros irrazoáveis, para rediscutir, para calibrar uma atividade que é muito mais sofisticada do que as atividades que são feitas em massa, produção em massa, industrial. O caso do judiciário é uma produção industrial, é uma produção que demanda, em muitos casos, uma visão artesanal. Existem demandas que são similares? Existem, mas outras não, e muitas não. Então, o judiciário tem que ficar atento em relação a essas questões, a saber adequar esses parâmetros e não agir com essa pressão, que é uma pressão própria da iniciativa privada, se estabelece metas, por quê? Porque, às vezes, os acionistas só vão investir nas corporações e se atingir certas metas, vão tirar o dinheiro, vai se descapitalizar. Mas o judiciário precisa ter essa visão exagerada em relação às metas, só para calibrar sua atuação, para que haja um devido processo legal e, simultaneamente, a razoável duração do processo, mas não perdendo o equilíbrio e a questão da importância da atribuição jurisdicional, do desempenho da função jurisdicional. Então, tenho mais alguns minutos, mas eu trouxe também alguns desafios, fiz o panorama para vocês, como está a gestão na atualidade, como a legislação influencia, como há uma articulação da governança corporativa em relação à governança pública, o quanto a governança pública tem suas características próprias. A gente não tem que pensar em investidor, tem gente que pensa o Brasil assim, não, vai aumentar o risco o Brasil, então não vão investir, não vai entrar dinheiro, como se a gente não tivesse também que atender necessidades de uma população. Então, isso parece até um neocolonialismo, como diria o Bonavides, a preocupação mais externa do que interna. Tem que ter uma preocupação externa? Tem que ter uma preocupação externa, mas tem que ter uma preocupação também interna. A governança, ela envolve a satisfação das necessidades coletivas para o desenvolvimento do país. Então, toda atividade do Estado tem que focar também nessa questão, e não só questões de metas e de só imagem, mas não se preocupar com o atendimento da população. E um dos casos aqui interessantes, gente, que eu vejo que é necessário, porque, às vezes, se fala de gestão sem focar na dimensão humana, e o poder público acaba se perdendo muito nesse aspecto, é o fato de que, às vezes, algumas repartições, não digo que são todas, mas algumas repartições têm muitos casos de depressão, que atinge o desempenho, aumenta o número de licença. Então, algumas repartições têm um clima desanimador, o que gera, evidentemente, a perda de grandes cérebros no âmbito da gestão pública. Então, o foco da gestão, ele tem que analisar a qualidade do relacionamento entre esses servidores. Esse é um ponto que tem que avançar, que eu sinto que é imprescindível para que se alcance, porque quem vai fazer essa gestão de risco, vão ser pessoas, vão ser seres humanos. Então, a melhoria das atitudes significa o quê? Significa a motivação dos servidores para que eles rendam, para que eles tenham uma aderência em relação à questão da performance e também os gestores públicos se preocuparem mais com resolver os problemas. Isso é uma questão de mudança de organização, de comportamento da organização. Existem gestores que se preocupam muito mais em não arranjar problemas e retirar os problemas da frente, se livrar do problema, do que em efetivamente solucionar. E, se a gente está falando em gestão de risco, a gente vai ter que ter uma postura muito mais flexível e sensível em relação aos desafios que a gestão enfrenta. Então, a postura, a atitude de todos, ela tem que mudar junto. Não adianta um só, uma andorinha só, chegar com essas ideias todas e a organização não ter essa visão em relação aos desafios que a gestão pública enfrenta. Então, como que isso melhora? Em primeiro lugar, com o envolvimento dos agentes públicos dentro dessas modernas práticas de gestão, com o foco do indivíduo, enquanto criador de valor. Então, o indivíduo não é uma máquina, é um indivíduo, é um ser humano com as suas motivações. E outra coisa também que a gente não tem que copiar da iniciativa privada. Esses cursos motivacionais que até às vezes violam a dignidade humana. O que é a dignidade humana? Dignidade humana significa que cada ser humano é único. Tem sete bilhões de pessoas no planeta, nenhuma é igual à outra. Logo, as pessoas podem ser reificadas. O que é reificado? Transformado em coisa. O Ingo Sarland tem uma obra que ele fala da dignidade, encontra o fundamento em Kant. O Kant fala que o ser humano é digno. Por quê? Porque o ser humano não pode ser equiparado à coisa. Se quebra uma cadeira, eu substituo por outra cadeira. São coisas. Agora, um ser humano é único, ele é um fim em si. Ele não é um meio para eu articular, usufruir dele e descartar tão logo ele não me sirva para dadas atribuições. Então, o ser humano tem essa dimensão e ele tem todo o direito de ter uma dimensão humana para além da repartição dos seus projetos de vida. O que a gente vê, às vezes, na iniciativa privada? Pega uns cursos de capacitação, que são cursos em que as pessoas são obrigadas a largar todos os seus projetos de vida e substituir pelas metas da empresa. Como se, às vezes, a empresa não alcança a meta, a culpa é dela, individual. Então, joga muita culpa em cima da pessoa individualmente. Sendo que, às vezes, a empresa não alcança a meta. Por quê? Por questões circunstanciais. Entra outra concorrente no mercado, dá uma crise, muda o comportamento dos consumidores. Isso não tem a ver com a forma com que ela está desempenhando as atribuições dela. Às vezes, ela está desempenhando da melhor forma, da forma mais eficiente possível. Ela adoraria ser o funcionário do mês e ter o seu quadro exposto na empresa, ou receber um em dinheiro, talvez, que é melhor do que essa questão. Então, esses cursos de capacitação, que coloca todo mundo imerso no fim de semana e faz uma lavagem cerebral, eu acho que tem que ser revistos, antes que isso também venha a permear as práticas da administração pública. Então, é uma coisa para se repensar. Não que os cursos não sejam bons. Às vezes, tem cursos que são motivadores, mas tem alguns que ultrapassam um pouquinho a questão da dignidade humana e a consideração do indivíduo enquanto um ser humano único, com seus projetos, com seus planos, e que deve ser motivado também a desempenhar o seu trabalho. Então, os servidores, eles estão envolvidos em atividades rotineiras e que, também, uma preocupação, futuramente irão ser substituídas por novas tecnologias. Então, a gente tem que considerar o ser humano nessa dimensão e, na atualidade, há esse desafio também. Talvez no âmbito do funcionalismo, menos, porque a pessoa tem a estabilidade. Mas, se houver um desemprego estrutural que aumenta na iniciativa privada, isso gerar uma crise, diminuir a capacidade de arrecadação. E aí vem a possibilidade de corte do servidor também, dentro daquela alteração do 169 da Constituição. Então, o ser humano tem que ser tratado da perspectiva humanística, e não dessa perspectiva que o aproxima de uma coisa que tem que ser usada e que pode ser descartada tão logo, não apresente um rendimento. Então, por isso que a governança também traduz algo que nem sempre é bem trabalhado, que é a questão da liderança. As pessoas ficam muito motivadas a partir do exemplo que é dado pelas chefias, por aqueles que trazem as novidades. Eu vi uma reclamação muito grande de servidores quando fiz a minha pesquisa, no sentido de que a chefia manda o servidor fazer um curso de capacitação, ele se envolve, ele acha incrível, ele volta cheio de ideias, e, às vezes, ele volta para a repartição e fala, agora eu tenho muitas ideias para executar, agora a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. pera um pouquinho, isso aqui nunca foi assim, desse jeito, eu acho que a gente sempre fez bem dessa forma, e está perdendo dinheiro, está perdendo dinheiro de mandar todo mundo para a capacitação, e isso não transformar as práticas, porque não existe também uma liderança, um envolvimento daquele que determina que os cursos de capacitação, eles têm que ser frequentados. Então, as pessoas têm que escolher o curso de capacitação, de preferência, às vezes, a chefia fazer também o curso de capacitação junto, para discutir o que isso pode gerar de melhoria na gestão pública, e não simplesmente mandar fazer e depois ainda cortar as asinhas do servidor que volta superentusiasmado com as novas ideias e sustentabilidade com as novas práticas. Então, a alta gestão, ela tem que dar apoio e tem que ter um forte comprometimento em relação a essas questões, senão é dinheiro jogado no lixo. Então, a liderança tem que transmitir esses valores e a liderança estimula as pessoas a terem uma nova postura ou desestimula, do lado negativo. Então, as melhorias, elas existem também do ponto de vista tecnológico e da visão que se tem da legislação. O Ítalo vai falar aqui sobre a gestão de aquisições. Nós temos o projeto que tramita de alteração da lei de licitações, já traz como objetivo a questão da inovação, que está presente, por exemplo, no RDC, da possibilidade de o emprego do RDC para a inovação. Então, isso é uma novidade. Existem objetivos metacontratuais de licitação, o que significa que licitação é uma política pública, não é só um expediente para uma contratação, mas ela analisa vários fatores de impacto, tem até as compras verdes. Então, isso demanda toda uma articulação com a gestão e todo um olhar muito mais profundo em relação à complexidade que a gestão adquire na atualidade. Existe o avanço da tecnologia de informação, os processos digitais, os softwares. Atualmente, também, o planejamento fez um software para a gestão de risco, mas esse software vai ser alimentado pela informação dos servidores em razão de cada processo em particular. Então, ainda que haja software com toda a tecnologia, o fator humano é essencial em relação à utilização desse software. Inclusive, gente, é importante que as pessoas aprendam a pensar, refletir, indagar, muito mais do que executar. Porque, com esse avanço tecnológico todo, os robôs certamente substituirão aquelas funções que são repetitivas e mais rotineiras. Então, o que diferencia o ser humano do robô? O robô soluciona questões e é programado. Mas só o ser humano é capaz de problematizar uma série de outras questões, de indagar novos problemas. Isso o robô não faz ainda. Tomara que não tenha desenvolvido uma inteligência artificial ao ponto de substituir totalmente o ser humano. Acredito que isso seja impossível. Então, para finalizar, é relevante pensar na gestão de forma a efetivamente integrar práticas administrativas estratégicas mais eficazes, mas também estimular aptidões e habilidades de servidores, para que eles sejam mais bem aproveitados e motivados também. Eles podem dar contribuições únicas em relação a uma série de questões que devem ser consideradas. e que melhora estimulados, que eles tirem proveito dos seus anos produtivos, com envolvimento. Então, tem aí uma questão de muitos servidores que estão contando os dias da aposentadoria. Isso é lamentável. Isso, enquanto não vem a reforma. Então, o povo está... É lamentável, gente, porque são os melhores anos. A gente pode se realizar no desempenho das nossas funções e fazer coisas incríveis. E a pessoa está contando os anos para chegar à aposentadoria. Então, é algo que demanda um novo olhar. Então, é relevante que eles tirem proveito desses anos produtivos, com o envolvimento e com a visão de que a atividade funcional dele é relevante do ponto de vista social, e efetivamente é. Não tem atribuições tão importantes quanto aquelas que são assumidas pelo Estado. Então, o papel na sociedade é um papel muito relevante. Isso tem que ser também muito valorizado. Portanto, a transformação da governança envolve muito mais do que a questão de alteração legislativa que está acontecendo, muito mais do que simplesmente uma adaptação burocrática, que é feita, vamos pegar nossos estatutos, vamos fazer uma gestão de risco, vamos comprar o software, vamos jogar as informações, vamos mostrar o que a gente está fazendo. Envolve algo muito maior, mas a introjeção desses novos valores na organização, essas novas práticas, e, principalmente, a questão da valorização humana. Muito obrigada. A organização do evento agradece a palestra, a participação da doutora Irene Nohara, e convido aqui a senhora Rodis Moraes, da Secretaria de Controle Interno do TRT de São Paulo, para a entrega do certificado de participação à nossa palestrante. Nós faremos uma breve pausa, voltamos rapidamente em cinco ou dez minutos, faremos um sorteio, conforme temos feito, porque o nosso palestrante, o doutor Ítalo, já está prontinho para a palestra em instantes. Obrigado. 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 Obrigado.